Na memória de África e do mundo Pátria bela dos que ousaram lutar Moçambique, o teu nome é liberdade O sol de junho para sempre brilhará Povo unido, duro, uma alma fruta Gorda os frutos do combate pela paz Cresce o sonho amulando na bandeira E vai alegrando na certeza do amanhã Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, o mais a força Oh, Pátria amada, vamos vencer Oh, Pátria amada, vamos vencer Pátria amada, vamos vencer Pátria amada, vamos vencer